A maquiagem, ó, tá ficando assim. Coisa simples, tá vendo que eu não gosto de coisa chamando atenção. Só queria cobrir mais a olheira, mas eu não sei fazer maquiagem. Aí botei um limpetite, eu vou ajeitar agora meu cabelo, o brinco, botei já, esse daqui. Aí eu não sei se eu vou com essa pulseira, é porque combina com esse. Ou se eu vou com essa daqui, ó, cravadinha, tá vendo? Que também combina. Aí eu não sei, ó, ela tá me dando agonia a maquiagem, de perto, ó, ó, ó. E vai ficar assim mesmo. Vou passar essa aqui, ó, rímel, né, linda? Rímel. Mirela segue aí brincando.